A negação da proposição, se Paulo estuda, então Marta é, atleta é, logicamente equivalente, esse tipo de questão gera dúvida no aluninho que não estudou. Família MPP não vai errar. Por quê? Olha pra cá. A questão começa falando de negação. E você que está estudando tem na tua mente o quê? Falou negação, o problema é de negação. Bom, se Paulo estuda, é o sentão, né? Se Paulo estuda, então Marta é, atleta. É logicamente equivalente, é logicamente equivalente. Ele falou que é logicamente equivalente. É aí que a galera fica louca. Por que a galera fica louca, galera? Porque a questão está falando de negação lá na frente e atrás fala de logicamente equivalente. e você entra em parafuso. Renato, eu estou estudando raciocínio lógico. Existe a negação e existe a equivalência. Essa questão falou de negação e de equivalência. Gente, vamos acabar com essa dúvida? Anota aí no teu caderno, anota aí. Se o problema falar negação é de negação. Anota isso. Se o problema falar negação é pra fazer a negação. Anota isso aí, tá legal? Anota e repete aí no bate-papo. Porque quanto mais você fala, mais entra na sua mente. Então, vai lá. Se o problema falar negação, é pra encontrar a negação. Joga aí. Vai. Cláudia, vai ter sim pro INSS, tá? Acompanha aí. Tem um delay, por isso que eu fico esperando. Aí você fica escutando aí. Beleza. Falou negação igual encontrar a negação. Show. Falou negação igual encontrar a negação. Repete em casa. Você nunca mais vai esquecer. Por que eu falo isso, gente? Uma nega, ela já tá botando o que tem que fazer. Show de bola. Sonou hoje na aula da semana. Tô ligado. É. Teve o quiz, né? O quiz hoje, 15 horas, era de negação do sentão, inclusive. Então, olha só. Fica ligado nisso, porque eu já tive aluno que errou não porque não sabia. Errou porque confundiu. Então, eu encho o saco dos alunos pra isso. Então, vamos lá. Negação. Como é que faz pra negar o sentão? A galera já botou ali. É o mané. Hoje, inclusive, o quiz que eu fiz, às 15 horas, né? Eu falei exatamente sobre isso, tá? Mané. O que é o mané? Primeira coisa. Mané, você tem que lembrar que é mantém e nega. Mané é isso. Mantém e nega. Ou seja, sempre que você for negar o sentão, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que ele sai e entra o E. Deixa eu botar pra baixo. Tá legal. Ele sai e entra o E. Tá legal? Ele sai e entra o E. Depois disso, galera, é só usar o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Então, vamos lá. Qual é a primeira, galera? Tá escrito o quê? Paulo estuda e Marta é atleta vai ficar Marta não é atleta. Eu tenho que buscar essa frase. Paula estuda e Marta não é atleta. Onde tem? Letra B. Marca o Vzinho da Vitória. Paulo estuda e Marta não é atleta. Show de bola.